E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera O vídeo de hoje está espetacular porque vai ajudar vocês a invadir o setor 7 lá Eu sei que tem muita gente com dificuldade no circuito, mas tem outros itens lá que estão com dificuldade E o vídeo de hoje é o Farm Insano, uma dica que eu já trouxe há muito tempo atrás, tá galera? Várias vezes, mas eu vou estar trazendo pra vocês novamente aqui que é o Farm de Cobre, beleza galera? O Farm de Cobre, você vem com tudo nessa estratégia simples e fácil, tá galera? Mas tem que seguir o meu passo a passo, beleza? Tamo junto? Então bota o like, like, like e se inscreve no canal e marca aquele sininho, beleza? Então vamo lá, vamo entrar aqui na minha base aqui, tá galera? Peguei meu telefone aqui, tô sem a conta no PC aqui, cara Vou investigar aí o que tá acontecendo Que eu não consigo conectar minha conta no PC, cara Tô preocupado, tá? Ficou me logo aqui, galera, pra gente não ficar Ah, comi demais aqui Esse jogo tá travando, cara Aí você, porra, dá um ódio da que fica, às vezes Olha isso, galera Amanhã será que tem? Amanhã tem que tem, galera É invasão E eu tenho que preparar minha base, tá? Galera, tem que preparar minha base com invasão A dica vai ser essa daqui, tá, galera? Sei que tem muita gente que é antiga, já sabe já Tem muita gente que pegou dica aqui no canal do Tubarão, beleza? Mas vamo lá, cara Olha isso aqui, ó Vamo entrar aqui, beleza? Olha como tá travado o jogo, meu Deus do céu! Olha aí, galera Projeto aí, a gente vai fazer essa barrinha de cobre, tá, galera? Essa barrinha de cobre aqui, você precisa de cinco paradinhas dessa daqui de... Deixa eu ver como não esqueci, tá, galera? Minério de cobre, tá? Então vamo lá, galera Vamo lá essa enrolação Opa Cara, tá tão travado Que eu não sei nem como é que eu saio daqui, galera Jesus Que fica Melhora logo essa põe Meu telefone É um telefonezinho bom, hein, galera? Vamo lá, galera Vamo lá Tem esses itens aqui na moto Mas tá bom, tá bom A gente consegue de boa, beleza? Vamo botar um dirigir aqui E a estratégia se liga, tá, galera? Se liga na estratégia Tem que tem muita gente começando no jogo ainda E não tá ligado nessa estratégia aqui, tá? Vamo lá que... A gente vai conseguir uma paradinha legalzinha aqui Todo mundo junto E vamo que vamo que... Beleza, beleza Vamos começar aqui primeiro, galera Nessa daqui, tá, galera? Na mais fraquinha, beleza? 75 de corrida Onde tem a propaganda? Não tem propaganda, tá vendo? Vou ter que gastar um combustível aqui Infelizmente vou ter que gastar um combustível aqui, tá, galera? O metrô de energia aqui Não sei nem se chega, né? Não sei nem se chega Aqui pra gente aqui na... Na floresta aqui gelada aqui, tá? Esse combustível aqui Nem lembro mais, tá, galera? Porque aqui que tá mudando tanta coisa Hoje 11 segundos Vamos chegar, tem que ir Não chega de boa Só que tu gasta muito, cara Tu gasta uns 200 de combustível ali, cara É muita coisa, cara Impressionante isso Porque tem que melhorar isso, cara É difícil ter a moto E ficar gastando tudo que eu ganho no bunker Eu coloco aqui É isso aí Tudo que eu ganho no bunker Eu coloco aqui Mas vamo lá Vamo lá Vamo colocar aqui a paradinha aqui Show Tem que fixar um pouquinho O olho pra baixo, né, galera? Cara, que demora Jesus Cristo, mano Vamo ver, vamo ver Vou dar uma pesquisada aí na internet Pra ver o que acontece aqui, cara Vamo farmar aqui Depois da atualização Eu não vim aqui ainda, tá? Vem com a arma de fogo, beleza? Pra vocês não darem mole Se aparecer boot aqui, cara Não tenha vergonha Sai do jogo Opa Já tem uma aqui, ó Ó, já tem uma aqui Vamo devagarinho aqui Mildinho Show de bola Vamo lá Tá vindo lá Tá vindo aquele Palhaço grandão lá A gente mete o pé E a gente volta nela, tá, galera? Vamos de volta Ele não viu porque viu A gente não Porque ele fica se movimentando Ali na parada mesmo, tá, galera? Vamo lá Vamo no miudinho aí, ó Beleza? Dá pra tu vir com outra Picaretazinha aí De boa, tá, galera? Esse aqui tá sozinho aqui, ó Vamo lá Vamo pegando aqui De boa aqui, ó O ruim é que a gente tem que bater Pra caramba aqui, né, galera? Tem que bater muito Dá muita Rara Que travamento escroto, cara Olha isso Beleza Show Caraca Não para, malandro Beleza, ó Pegamos um minério de cobre Vamo ver quanto a gente gastou Nossa picareta Gastamos um pouco Eu até trouxe bastante picareta, né? Por quê, galera? Eu vou fazer esse vídeo aqui Dez minutinhos, tá? Dez minutinhos E eu vou continuar É... Pegando as paradas ali, tá, galera? Vou continuar Não vou sair daqui Não vou ficar falando Essa parada aqui De cobre direto, tá, galera? Pega a fruta aqui, ó Sempre pegando essas frutas, tá? Sempre pegando essas frutas Galera Deixa no comentário aí Quem tá começando no jogo Quem tá querendo dicas Pra iniciante, beleza? Ó Vem esse zumbi aqui, ó Esse aqui não vai fugir, né? Eu vou matar ele aqui Como que ele viu a gente? Eu não sei, tá, galera? Como é que ele viu a gente? Eu não sei Pega essa frutinha aqui, ó Beleza, ó Pega a frutinha Ainda bem que nós Não erramos ali, tá, galera? Vamos lá, vamos lá Tem que ter paciência, tá? Pra conseguir coisa no jogo aqui Tem que ter paciência Não precisa ter pressa, beleza? Pega a fruta aqui, ó, galera Tem que ter frutinha aqui Aí vamos lá Voltando no assunto aí Quem é novo aí no jogo aí Deixa aí no comentário aí Hashtag novo Que eu vou saber Que vocês estão novo aí No gamer aí, beleza? E... E eu tô pensando Em trazer uma dica top Pra vocês aí, cara Mas deixa no comentário aí Se realmente vocês querem Essa dica aí Pra iniciante, beleza? Se vocês querem a dica Pra iniciante aí Deixa no comentário aí Vamos que vamos, tá? Que eu vou trazer Umas dez dicas aí Pra iniciante aí Porque, cara Se eu vejo o nego Fazendo vídeo aí Mas tem muita gente Que tá começando no jogo, cara Tem muita gente Curte demais isso daqui, cara Curte demais Gravar vídeo pra vocês aí Até pra mim também, né, galera? Pra mim também Não é só pra vocês, não Entendeu? Eu acho maneiro Eu lembro Eu comecei com o Clash Royale Clash of Clans, galera Lembro muito bem Na época do Clash of Clans, tá? Eu tinha o Carrapó Vendo o Bordin Clash, Play Hard Pô, ó, é sinistro Meu camarada É uma galera toda aí Clash War, Clash On Apesar que o Clash On Veio antes Depois que veio o Clash War Porra O YouTube Que eu me amarrava Eu vi direto Era o Almério Barros Pô, era top Eu falei pra mim Um dia que eu tiver uma conta CV10 top Eu vou começar a gravar Eu consegui, né? CV10 top Deixei ela Praticamente full Aí eu comecei a gravar Parti pro Clash Royale E toma aí no YouTube, né, galera? Toma aí no YouTube Só pela riberadinha, tá, galera? Pera aí, achou uma aqui facinho aqui, tá? Só pela riberada Fica esperto Sempre leva uma Uma arma de fogo ali, galera Pra evitar você morrer com os guts Tá? Então vamos lá Ó, quebrei aí, ó Show Ó, já pegou Caraca, tá indo pra onde, filhote? Tô falando que essa porra tá bugada, galera? Vocês não tão levando o pé? Tá bugadaço, galera Tá bugadaço Vamos lá, farmando aí Farmando aí pra vocês fazerem a barra de cobre de vocês, tá, galera? Porque tem muita gente que não tem barra de cobre Se eu não me engano é 20 Olha quantas frutinhas a gente tá pegando aqui, galera Olha quantas frutinhas a gente tá pegando Vamos lá Show de bola Frutinha ajuda demais, tá? Parece que não Mas ajuda demais Vamos lá, galera Vamos lá Isso aí, ó Sempre assim, galera Você vai ficar só na beirada Pra lá e pra cá Invadindo a floresta 1 e floresta 2, tá? Vocês não vão gastar picareta aqui Praticamente, beleza? Se der ruim pra vocês aqui Sentir que deu ruim Vocês pegam e metem o pé, tá? Bom que vamos, tá? Tem que ter paciência, beleza? Porque às vezes vem poucas E às vezes vem muitas, tá? Mas é sorte sua, tá? Vai ter que ser sorte Tubarão é um cara que não tem muita sorte Então só apareceu doer até agora Mas vamos lá, vamos lá Aí meu filho fica farmando aqui pra mim também Então se você tiver alguém pra dividir aí com o tempo com vocês Arrebenta, galera Arrebenta porque ajuda demais, tá? Nossa moto tá aqui, ó Beleza, show de bola Vamos lá, vamos de novo aqui Vamos entrar um pouquinho mais aqui, galera Ih, rapaz Entrei até demais aqui na parada aqui, ó Ó Vamos lá Vamos sair aqui Vamos sair daqui, beleza Show Ó, não tem nada aqui Que a gente vai pegar pra fazer, galera Ó Peguei 1 a 1 aqui Às vezes você dá sorte Às vezes não Agora eu vou voltar pra Pra 2, tá, galera? Quer ver? Vocês vão ver como é que é o tempo Aí vocês vão ficar gastando energia, beleza? Vamos lá que aí eu vou explicar vocês aí Direitinho Cara, o problema é que essa parada aqui demora demais Não tava assim, não Olha quantos minutos você leva aqui 13, 14 minutos, tá, galera? 14 minutos Você botou ali Ficou no sofá com a família Trocando uma ideia, entendeu? Depois você pega e... Depois de 15 minutos você volta pro jogo de novo e pum Aí mesma coisa, tá, galera? Aí o jogo não fica cansativo pra você Não fica, pô Não fica, você vai levar no máximo 5 minutos aqui Entendeu? Aí faz as contas aí durante o dia e 5 minutos Ele tá de bobeira, entendeu? É top, topzera Até acabar com a energia Depois você vai deixando encher ali Vai... É muito simples É muito simples esse jeito de formar aqui Nós formamos só duas Que dê azar aqui, tá, galera? Eu mostrei pra vocês aqui Mas eu dê azar Porque, ó... Tem duas aqui Uma do ladinho da outra, ó Uma do ladinho da outra Vamos torcer pra nenhum culto ali ver a gente Ó Não viu, tá vendo? Não viu Vamos pegar logo essas duas aqui, ó, galera Ó, tá vendo que aqui tá mais fácil do que na 3? É impressionante, ó Ele trava ali Tem que ser devagarinho, tá, galera? Vou ter que fazer devagarinho pra não dar ruim, tá? Porque tá travando aqui, ó Beleza, show Ó Olha lá, ele viu a gente, ó Veio os dois, veio os dois Vamos meter o pé aqui Ó, eles vão se regenerando aí Quando bate na gente Tirou bastante vida nossa, esse safadinho, cara Olha aí, tá travadão, galera Tá travadão E vem essa porra de corda ainda Caraca, o gordão passou ali agora, galera, ó O gordão passou ali agora Ainda bem que ele não viu a gente Vamos pegar uma dessa daqui, ó Show de bola Beleza? Aí você vai custar mais vezes, tá, galera? Aí você vai custar mais vezes, tá, galera? Aí você vai custar, mas não tem jeito Dá tempo pra pegar aquele caixote ali Amanhã eu vou trazer uma outra dica aí De farm insano Insano Amanhã o farm é insano Pra iniciante Porra, ficar de boca aberta aí Iniciante, ficar doido Até mesmo Ih, rapaz, tem uma inchada aí Congelada ali, tá vendo? Vamos meter o pé por aqui, galera? Vamos meter o pé por aqui, beleza Show Aí dá pra passar aqui, galera? Acho que não dá pra passar aqui, não Não dá pra passar aqui, não Beleza, show Tem que passar por ele ali, tá, galera? E tem até um caixotinho ali solto Aquele caixote tá solto? É nossa, é nossa É nosso esse caixote aqui, ó Solto Pega aí, ó Caramba, tem que me abrir, meu Deus do céu Show de bola Ih, olha lá Aquele ali, ó Show Pega, filhote Abre aí Ainda bem que aqui tá na floresta 2 Tá na 3 Aí, galera, ó Ó o cara me atirando aqui, ó Nem sei quem é Me atirou aqui, meteu o pé Foi isso? Ele me atirou e meteu o pé, hein, galera? Ué Aí Quer ver? Tá aqui ele, ó, galera, ó Olha lá, matei ele, ó Matei o safado, rapaz Ha, 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 moleque Matei ele todo encolhidinho ali, ó Otário Opa, tava precisando de parafuso, galera Ha, ha, ha Show Uh, moleque VSS VSS Ha, 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 moleque Esse vídeo é o melhor, moleque Aí sim, galera Mas a gente, você que é novo no jogo Conseguiu uma VSS, galera Cara, não acredito, mano Não acredito Esse vídeo aqui merece muito like, cara Depois da VSS aqui, beleza Show de bola Vamos lá Vamos dar mais uma volta aqui A última que a gente vai dar, tá? E a gente encerra o vídeo A dica é essa, tá, galera? A dica é essa Porque eu não tô com arma aqui Eu não consigo pegar essa VSS dele Isso daqui já é um modo multiplayer, tá? Do jogo É um modo multiplayer Muitos estão falando que é boot Outros estão falando que não Mas reparou ali que ele tava desbubando Ah, opa, aqui, ó Pertinho da gente, ó, galera Ó, pegamos três já, tá, galera? Então nessa brincadeira aqui, cara É porque eu tô conversando com vocês Entendeu? Se vocês estiverem levando a Vera aqui, ó Vocês vão de boa, tá? Vão de boa Pega aí, bonitão aí, show de bola, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá, galera? O vídeo vai ficar um pouquinho longo Vou pegar minha moto aqui E vou meter o pé, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, abração Fui!